E no capítulo desta segunda-feira em Vencer o Desamor. Daphne vai até uma boate onde o seu padrasto Silvestre disse que ela encontraria trabalho. Daphne fica surpresa quando o segurança da boate diz que há muito tempo atrás uma mulher que vinha do mesmo povoado, foi uma das dançarinas mais famosas, e era assim bonita como ela. Bárbara assiste o vídeo de Tadeu e fica muito emocionada e comovida. Bárbara liga para Eduardo e diz que Ariadna pretende ir embora da sua casa, mas Eduardo pede para que ela deixe ficar, não por ela, mas pelo seu neto. Bárbara diz que ele não sabe como tudo isso tem afetado a vida de Tadeu, e Eduardo pede para ela não falar sobre isso. Bárbara então muda de assunto e pede para que ele arrume um jeito de pagar a hipoteca logo. Eduardo diz que no momento não pode falar e promete que vai resolver isso, Bárbara se despede e diz que o ama. Linda diz a Eduardo que se ele quer que sua família pare de incomodá-lo, ele tem que se afastar de sua mãe, principalmente por causa de Ariadna, ela afirma que se ele quer recomeçar com ela, terá que deixar de papinho com sua mãe o tempo todo, e que se afastar não é para sempre mais por um tempinho, pois tudo que diz respeito a Ariadna tem que ser esquecido para sempre, e do seu filho também. Gael recebe em casa o kit para fazer o teste de DNA, e Romena fica toda feliz, empolgada, achando que é seu presente de aniversário, e pede até para ele esconder, para que ela não veja o que é, e para comemorar, ainda oferece uma massagem especial, e uma noite inesquecível. Gemma e Gustavo, chegam na Califórnia, e Gemma pergunta se já irão se casar na manhã seguinte, Gustavo diz que isso ficará para depois, e que o importante agora é cruzar a fronteira. Gemma pega o celular para ligar para sua mãe, mas Gustavo toma o celular e guarda na mochila dele, e diz que se Evita quisesse falar com ela já tinha ligado, e com certeza ela já se conformou que ele estará responsável por ela. Gemma coitada diz que ele deve ter razão. Bárbara diz a Álvaro que depois da reforma do escritório seria melhor ele procurar um apartamento para ele, com a desculpa de que Calisto já não está mais rondando a casa, porque tudo está tranquilo. Álvaro diz que já estava pensando nisso e pergunta se tem alguma razão para que ela queira que ele vá embora tão rápido. Bárbara mentirosa diz que foi impressão dele, que a casa é tão dele como dos outros filhos e que ele sempre será bem-vindo. O delegado diz a Evita que ainda falta pouco para emitir um mandato contra Gustavo, e pede que ela tenha um pouco de paciência. Evita se lamenta e diz que está muito arrependida por ter empurrado sua filha para os braços desse bandido. Ela acha melhor ligar para a Gemma para saber se ela está bem. Enquanto isso Gustavo paga bem caro para fazer a sua travessia e a de Gemma, mas de forma ilegal, ele troca as mochilas e dá a dele para a Gemma segurar. Gemma pergunta se um dia eles irão voltar para visitar a sua mãe e seus irmãos porque ela quer que eles conheçam seu bebê. Gustavo diz que nunca mais eles irão voltar. Romena convida Daphne para sua festa de aniversário na casa de Gael. Daphne diz que não tem com quem deixar seus filhos, e Romena diz que ela pode levá-los, pois foi o próprio Gael que insistiu para convidá-la, e seria uma oportunidade para que eles possam fazer as pazes. Gemma pergunta a Gustavo por que tanta pressa para ir embora, e se ele fez alguma coisa de errado, ou está fugindo de alguma coisa. Ele diz que tudo o que está fazendo é para dar uma vida melhor para o seu filho. Gustavo perde a paciência, e diz que quando chegarem nos Estados Unidos, os dois irão trabalhar, e que ela não vai ficar em casa descansando sua beleza. O carro chega e Gemma diz que não vai. Ela o manda ir embora sozinho. Gustavo a pega pelos cabelos e a força entrar, mas Gemma dá um chute em cheio nele e sai correndo mais rápido que pode. Gustavo é obrigado a escolher se perde seu dinheiro e vai atrás de Gemma ou se vai embora e a deixa para trás, ele escolhe ir embora sem ela. Ariadna vê um alerta de que Gemma está desaparecida, e decide ligar para ela, por sorte Gemma fugiu com a mochila de Gustavo, onde estava o seu celular e consegue falar com Ariadna e pedir ajuda, Gemma diz que está muito longe e está na fronteira e diz que foi levada mas não queria ir, Ariadna diz que a polícia está procurando-a, e Gemma diz que não quer que sua mãe a encontre. Por que foi ela quem a meteu nessa roubada? Ariadna pergunta se ela tem como voltar para a cidade, e Gemma encontra na mochila dinheiro para poder ir até Ariadna. Ao sair da igreja Bárbara percebe que Calisto está a seguindo, muito nervosa ela entra no carro e tenta dar partida e nada, Calisto se aproxima, por sorte de Bárbara o carro pega. Na delegacia Evita recebe a informação que uma repórter quer falar com alguém da família de Gemma e Evita atende, Ariadna diz que não a conhece mas ela conhece a sua filha Gemma, ela diz que sabe onde encontrá-la e que ela está bem e pediu para que ela vá até a cidade, mas que Gemma não quer falar com ela. Bárbara ao dirigir relembra uma cena do seu passado onde pergunta a Joaquim o que aconteceria se o pai se arrependesse de ter dado o bebê, Joaquim diz que supostamente o pai estaria de acordo com a mãe. Bárbara chega à conclusão de que Calisto pode ser o pai do bebê e sofre um acidente.